Eu preciso consertar a minha vida que ficou arruinada Quando a margarida me deixou eu que nunca havia ido ao pesado Desta vez fui obrigado a enfrentar o batedor Mas que calor fui trabalhar dentro de uma cervejaria E em poucos dias dei-o fora no patrão Trabalhei tanto que quase levei a branca Cheguei a ficar careca de tanto cifrar caixão Meu Deus, eu vou me acabar se a margarida não voltar Eu não sei como vai ser, a minha canja de galinha se acabou Eu estou cansado de enfrentar o batedor, eu vou morrer Fui trabalhar num restaurante pra poder comer bastante Numa vaga de caixeiro em pouco tempo Promovido a secretário porque o proprietário Não conhecia dinheiro, era um fuleiro Ele tinha confiança da minha sinceridade E eu trabalhava à vontade É, mas se a polícia não descobre Eu ficava rico e o meu patrão ficava pobre Música Obrigado.